A CIDADE NO BRASIL A expressão maior do Teu poder, Pai É tanta alegria no meu coração E mesmo que chorando ou sorrindo Tua doce voz me diz que és fiel O maior milagre aconteceu, Pai Um novo coração pulsando como o Teu Momento lindo em que recebemos Nicolás é o fruto que o Senhor nos deu Vitorioso quer dizer Seu nome Menino precioso aos olhos Teus Eu vou profetizar Só vida, frutos dará E eu sei que por onde passar Uma nova história Deus escreverá O maior milagre aconteceu, Pai Um novo coração pulsando como o Teu Momento lindo em que recebemos Nicolás é o fruto que o Senhor nos deu Vitorioso quer dizer Seu nome Menino precioso aos olhos Teus Eu vou profetizar Eu vou profetizar Sua vida, frutos dará Eu sei que por onde passar Uma nova história Deus escreverá Consagramos Consagramos nosso Filho Nos Teus braços o entregamos Bem cuidado estará Se estiver em Tuas mãos Muito mais do que palavras São Teus planos e projetos Creio em Ti Creio em Ti Pois infinitamente mais dará Eu vou profetizar Sua vida, frutos dará Eu sei que por onde passar Uma nova história Deus escreverá Uma nova história Deus escreverá Uma nova história Deus escreverá Eu sei que por onde passar Eu sei que por onde passar Ou você será Legenda Adriana Zanotto